Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 10. Mas, palavra de sabedoria, você busca a aprovação de Deus ou dos homens? Com essa palavra eu quero encorajar você a fazer a vontade de Deus e não se importar com o que as pessoas dizem. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo arrebentando quando ele faz essa pergunta que eu devo fazer todos os dias. E principalmente quando eu me deparar com opiniões contrárias, quando eu me deparar com enfrentamentos, quando eu me deparar com levantes. O apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu devo fazer todo dia. De quem eu estou buscando aprovação? Ah, é de Deus. Então eu não estou nem aí porque estão dizendo. De quem que eu estou buscando reconhecimento? Ah, é de Deus. Então está tudo bem. Quando você se preocupa em buscar a aprovação de Deus, o reconhecimento de Deus, você não fica nervoso, aperreado, perturbado com a opinião das pessoas. Isso se você tiver consciência de que a vontade de Deus está sendo feita. Amado, a gente tem muita necessidade de reconhecimento. Muita mesmo. Isso é normal. Todo ser humano tem a necessidade de ser aceito, de ser acolhido. Quem nunca teve que resolver um problema de um filho, de uma filha, que chegou da escola e dizia Ah, estou me excluindo, mamãe. Ah, os amiguinhos não querem saber de mim. Marcaram para ir em tal lugar e não me chamaram. A gente quer ser aceito. Isso é natural. Nós vivemos em sociedade. A gente precisa estar inserido nos grupos. Precisamos ser acolhidos. Só que chega uma hora que a gente precisa escolher. Ou ser aceito ou fazer a vontade de Deus. Tem uma hora que a gente precisa escolher. Se for para abrir mão do que Deus manda para ser aceito, eu não quero conversa. Eu vou buscar a aprovação de quem? De Deus ou dos homens. E essa decisão é muito importante porque não dá para escolher as duas coisas. Você está endoidando porque você está querendo as duas coisas. Você quer ser aceito por Deus e pelos homens. Você vai se atrapalhar. Você vai ficar nervoso. Você vai arrancar os cabelos. Você vai ficar aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Não dá para ter as duas coisas em alguns momentos. Tem hora que é bom. Tem hora que a gente faz a vontade de Deus e os homens abraçam. Maravilha. Lindo demais. Mas tem hora, amado. Mas tem hora que você é vomitado. E de quem você quer a aprovação? E essa aqui é uma escolha importante. E Paulo, ele explica isso. Ele diz assim, olha, se eu quisesse a aprovação das pessoas, eu não estaria servindo a Cristo. Porque seguir a Cristo, requer da gente renúncia. E é preciso andar na contramão do mundo, onde a maioria das pessoas tem andado numa via, numa mão, numa direção. E você precisa vir na direção contrária. E eu gosto muito de usar esse exemplo para você entender o que acontece com você muitas vezes. Quando você defende algo, o mundo está indo numa direção e você está lá em outra. Não é coisa de doido? Andar numa direção contrária? Então veja que quando a gente fica se esforçando, lutando para... Agradar aos homens aqui na Terra. A gente acaba se amoldando ao padrão do mundo. O mundo tem um padrão. Escuta isso aqui que eu vou falar, que isso é muito importante. O mundo tem um padrão. Um padrão de comportamento, um padrão de criação de filhos, um padrão do que pode e do que não pode, um padrão de roupas, um padrão de conduta. O mundo tem um padrão, um padrão todo troncho, mas tem. E se a gente quiser agradar as pessoas desse mundo, a gente vai ter que se adequar a esse padrão. Você vai ter que se vestir como eles, falar como eles, pensar como eles, fazer o que eles fazem, não fazer o que eles não fazem. E aí você acaba fazendo, tomando escolhas erradas? João 12, 43, amando a aprovação dos homens, ao invés da aprovação de Deus. Você fica tão preocupado em seu amadinho, em seu queridinho, em seu abraçadinho. Você fica tão preocupado em não ser o excluído, em não ser o zombado, em não ser o envergonhado. Aí, você começa a amar a aprovação dos homens, porque a aprovação dos homens é muito bom, não é? Começa a criar alguns discursos para agradar, uns discursinhos bonitos, hipócritas. Para quê? Para as pessoas vibrarem, porque o mundo gosta de uma hipocrisia que é uma beleza. Um discurso hipócrita é bonito, né? Quem tem um espírito percebe, discerne o que é verdade, o que é mentira. Mas o mundo não fica lá, aplaudindo, né? O que os hipócritas falam naquele discurso mentiroso. Tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma, para preservar a saúde, né? Que saúde o quê? Os hospitais tudo lotados, mas todo mundo agora está com preocupação com a saúde, que é uma beleza. Aí, todo mundo aplaudindo, coisa linda, bando de hipócritas. Por quê? Porque estão preocupados em agradar as massas. Preocupados em agradar os homens. E não agradar a Deus com a verdade. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. E a gente não pode abrir mão da verdade. E quando você vive a verdade, você faz um monte de inimigos. Um monte. Mas não seja inimigo de Deus. Não se preocupe com o inimigo que você vai fazer por conta da verdade. Só se preocupe em ser inimigo de Deus. Mas se você quiser ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo. Se você quiser agradar os homens, se você quiser agradar este mundo, você vai desagradar a Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Só que o que acontece é que tem muita gente que tem uma dependência em agradar as pessoas. Muitas vezes são cicatrizes do passado, são traumas. Pessoas que têm uma estima baixa. Sofreram bullying, quem sabe, na infância. São pessoas que têm desajustes dentro de casa, no casamento. Cresceram com a necessidade de agradar as pessoas. Tem que estar agradando todo mundo, todo tempo, o tempo todo. Não aguenta uma carinha feia de seu ninguém. Não aguenta um desprezinho de seu ninguém. São os intocáveis. Eu estou falando essa palavra para mim também. Está entendendo? A gente tem que aguentar essas coisas. Acorda, igreja. Aguenta. Aguenta a cara feia, olho torto, desprezo, panelinha. Bota na mão de Jesus. De Jesus, ó. A culpa nem é minha, Jesus. Porque eu só estou fazendo a tua vontade, não é o senhor que quer? Deixa que Jesus se responsabiliza. Não estou falando das pessoas ficarem contra você porque você é mal-humorado, porque você é mal-educado, não. Aí é outra coisa, esquece. Eu estou falando das pessoas virarem as costas de você porque você escolheu a Deus, a fazer a vontade dele, a viver a verdade e defender a verdade. Então, amado, amada do Senhor. Se você tem esses traumas, se você sofreu na infância, se você não foi amado e você tem essa necessidade de agradar a todo mundo, você precisa abrir os seus olhos. No fundo, todos nós temos. Algumas pessoas mais exacerbadamente, outras numa menor proporção, mas também tem, eu tenho. Todos nós temos a necessidade de agradar as pessoas, né? Mas não negando princípios. Não negociando valores. Não abrindo mão da verdade. Não deixe de falar a verdade para não ser rejeitado pelas pessoas. Não mude quem você é. Não crie discursos hipócritas para ganhar o coração das pessoas. Não, 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 não. Fale a verdade. O mundo não está acostumado com a verdade. O mundo está acostumado com hipocrisia, sabia? E aí chega alguém autêntico que fala o que quer, o que pensa, o que quer não. Porque a gente tem que falar e pensar do jeito que a gente não quer. Mas eu quis dizer, eu me expressei mal, quis dizer que fala a verdade. Que fala sem arrudeio, pronto. E vai lá e fala. Que abre o coração e fala. Aí, ninguém aguenta esse negócio. Ninguém aguenta a verdade. A verdade dói, machuca, muitas vezes. Não mude quem você é. Para agradar as pessoas. Ficar tentando transmitir uma boa aparência, mostrando algo que você não é. Fingindo, enganando, manipulando as pessoas. Isso é o que mais a gente vê nas redes sociais. Por isso que muitas vezes eu luto contra isso. E eu faço questão de mostrar a realidade mesmo. Sabe? Às vezes a gente está aqui. Eu, pastor Júnior. Já chegou o dia da gente estar aqui. Obrigado. E teve uma vez até que o pastor Júnior me pregou uma peça. Eu tinha que fazer o programa com ele. Cheguei aqui invocada. Eu me esforcei muito. Mas irmã, eu sou muito transparente. Eu me esforcei muito para demonstrar que eu não estava chateada. Mas só que todo mundo percebeu. Foi em vão. Todo mundo percebeu. Eu sou igualzinho ao meu pai. Eu não consigo esconder as coisas. Aí o pastor Júnior fez. Te ajeita aí, Clarice. Eu me perdoa logo que é melhor. Me perdoa logo que é melhor. Vamos resolver esse negócio. Vamos fazer esse programa direito, pelo amor de Deus. Você está entendendo? É a verdade, irmã. É a verdade. A gente fica tentando mostrar que somos o casal perfeito. Não é. Ninguém é perfeito. Mas é assim, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Todo mundo é perfeitinho. É um pau dentro de casa. Mas lá no Facebook está a coisa linda. Por quê? Porque ninguém fica muito agradável diante da verdade. Agradado diante da verdade. Não é? Amado ou amada do Senhor. Quando nós nos tornamos servos de Deus, nós não nos importamos mais com a opinião dos homens. Veja. Veja o que aconteceu com alguns judeus aqui que creram em Jesus. Como relata o apóstolo João. Lá em João, no capítulo 12. Nos fala que muitos líderes dos judeus creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, eles não confessavam a sua fé. Com medo de serem expulsos das sinagogas. Por quê? Porque eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O que aconteceu aí, Clarice? Eu não entendi muito. Eram pessoas que criam em Deus. Mas que naquele tempo tinham a sua religião. Um bando de fariseus. Aquele que Jesus disse. Vocês são sepulcros caiados. Vocês por fora estão pitadinho, bonitinho. Mas por dentro vocês estão fedendo. Vocês são um bando de osso podre. Vocês lavam o exterior do copo. Mas por dentro o copo está sujo. Pronto, eram os fariseus. Por fora era bonitinho. Por dentro era uma desgraça. Aí alguns deles ouviam o evangelho. E ficavam maravilhados. E diziam, ai que evangelho lindo. Esse Jesus é maravilhoso. Mas eles ficavam calados, com vergonha. Está entendendo o que eu estou falando? Com medo de serem expulsos da sinagoga. O coração ardia pelo evangelho. Ardia. Jesus ardia dentro deles. Mas eles ficavam calados. Por quê? Porque eles preferiam agradar os fariseus. Do que agradar a Deus. Veja. Medo das consequências. De servir a Jesus. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então amado. Amada do Senhor. Não tenha medo do que o mundo pensa sobre você. O mais importante é o que Deus pensa de você. Busque a aprovação de Deus. Tudo o que você fizer. Pergunte-se primeiro. Por que a gente pergunta assim. O que é que vão pensar, né? Me parece que essa é a primeira pergunta que vem na nossa mente. Mas pergunte primeiro. O que é que Deus vai pensar disso? O que é que Deus acha disso? O que é que Deus diz na palavra sobre isso? Aí depois você pensa na aprovação dos homens. Se puder agregar as duas coisas, maravilha. Mas se a aprovação de Deus houver e a dos homens não, bola pra frente. Pode seguir. Pode fazer. Mergulha. Vai em frente sim. Que a vitória é tua. Em nome de Jesus. Busque a aprovação de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção pra glória. Do nome de Jesus.